Azeitona Como vocês podem já ver Já tem jantes Ok A minha ideia sempre foi Neste carro utilizar uma jantes OM Ou seja uma jantes Olha para isto Olha que categoria Olha que categoria Eu estou aqui meio coisa Porque é da luz A minha ideia foi sempre utilizar Uma jantes OM Uma jantes BMW Porque A BMW Tem jantes Muito top E eu queria vos mostrar as jantes Elas são umas 17 Neste momento está com pneus 205 45 17 Se não estou em erro E acho que vai ser esse perfil que eu vou usar Ok Mas o que é que eu queria mostrar Isto é só uma brincadeira malta Isto é só daquela Para o AdSense a funcionar Isto é só uma brincadeira Para vocês para ver se gostam mais Destas jantes Ok Ou destas Jantes Qual é que gostam mais malta Destas jantes assim De perspectiva do carro O carro ainda está um bocado alto Porque eu estive agora mesmo a trocar O que é que vocês gostam mais ? Deixem aí nos comentários Qual é a jantes que vocês gostam mais ? Enquanto vocês tiverem a pensar eu estive a trocar a bateria Aqui a câmara Que ela Foi abaixo O que é que vocês acham ? Diga aí nos comentários Estas jantes Ou estas Ou estas Alguma malta Principalmente a malta do BMW Já te põe a cena E se vamos dizer que são as mesmas jantes Querem ver ? Claros 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 o que me dizem mal? o que me dizem malta dessas jantes é elas são assim originais se não estão em erro mas corrija-me quem percebe mais disto eu acho que elas cheiram no série 5 e são as Steele 90 são simplesmente umas jantes que dá para brincar porque é que o jeito e dá para brincar assim elas não vão ficar já porque eu vou querer reparar como vocês podem ver ela tem aqui umas marcazinhas de passeio marcazinhas ali entendem aqui e tal que é dos gachos de segurar as tampas por isso mesmo é que eu não as vou usar usar só para teste ver a medida dos pneus é isto porque eu agora vou tirá-las e vou os mandar reparar porque por exemplo os pneus de trás estão completamente carecas os da frente ainda comem-se mas os de trás estão completamente carecas prontos malta está aqui o 320 azeitona meu VM2 ai à frente é que está alto para caras olha para isto mas pronto está feito o vídeo espero que tenham gostado digam aí nos vossos comentários o que é que vocês acham disto eu sei que há malta que vai dizer que gostava mais daquele tipo de jantes daquele outro malta eu encornei com estas jantes e procurei e não desconsei enquanto não os consegui comprar porque além de ficar porreiro a meu ver tem esta vantagem de a gente poder andar a brincar com os tampões e são umas jantes que não se vê todos os dias é isso malta grande abraço fiquem bem digam aí nos comentários o que é que acharam disto fui agora vou reparar as jantes quando havia uma suspensão porque a suspensão já tem melhores dias desembora e lavar lavar o animal que ele está todo cagadinho lembrei isto todo cagadinho todo cagado o rodilhoque nunca correu nunca andou nos peões de senhora de garagem nunca correr Abertura